Salve meus bons! Então gente, hoje já tá o tempo mais frio aqui no Rio de Janeiro Aquele famoso 20 graus e a gente já tá com frio 21 na verdade 21 Então eu já tô aqui de casaco hoje que tá muito frio mesmo Então galera, vocês viram aí no meu react do BTS Vocês me pediram aí mais uma música deles aí Que era Boy With Love Vamos ver aqui o nome Não estou enxergando nada É Boy With Love Só que L-U-V É Então galera, hoje a gente vai estar reagindo aí É mais uma música deles Já pega aqui, já compartilha esse vídeo Para as pessoas conhecerem o meu canal Para as pessoas poderem também estar vendo esse react que eu tô fazendo aí com vocês Já se inscreve também no canal Já deixa o seu like se você não é inscrito E me segue aqui no meu Instagram Porque você pode estar me pedindo música por lá Porque é mais fácil de eu visualizar do que por aqui nos comentários Então galera, vamos logo pro vídeo aqui Viu? A gente tinha visto no último vídeo deles aquela coisa mais dark Mas nesse daí parece que não Tá bem chamativo E você tá de acordo Bem amarelo Bem chamativo Putz, eu podia ter pego meu casaco rosa Pega lá agora, pô Troca lá Tá lá na minha voz Aí é sacanagem Caraca, o cabelo dele Cara, eu sempre fico impressionado com a pele deles, né? Pele deles é esculacho Rapaz, isso aí é cera Eu ainda vou conseguir identificar qual é qual aqui Deixa aí nos comentários quais são esses daqui Fica bem difícil falar quem é quem é Também eles pintam o cabelo, né? Sim, no último vídeo esse daqui eu acho que ele não tava com essa cor de cabelo Eu acho que depois de um tempo eu acho que pega o jeito Deixa aí nos comentários se pega o jeito ou não Tem algum que é o principal? Sempre tem, né? Esse daqui já é mais fácil de eu conhecer Esse daqui eu consegui conhecer Esse daqui já eu achei mais diferente É, com esse cabelo aí também não tem como não reconhecer, né? Uhum Caraca Não dá, mano, é muito difícil, velho E olha que você é brasileiro, hein? Ah, a ginga, né? Cadê a ginga? Mostra aí a ginga, pô Esculacha? Tem que aprender sambar, cara, pelo amor de Deus Cara, mas eles dançam muito, realmente E ficou bem legal a junção dessas vozes dele sim A produção que traz, que tá bem chamativo fundo Essa porta aí abrindo, cara Bem, eu fui, tom, tom, escancarando assim Ficou bem massa Olha lá Olha lá Nossa Mas são sete? É Vamos contar São sete, na minha conta Caraca Cara, eu acho, ficou muito massa essa transição, velho Tipo, ficou bem harmônico eles com fundo assim Tendo essa transição total assim de cores Do meu casaco pra esse azul A música tá muito legal também Tô gostando Nesse ritmo mais animado deles também E eles dançam pra caramba Nossa Agora eu dei flash escorrendo aqui no celular Agora vai ter um rap aí doideira Ficou maneiro Tendo essa trocação aí, caraca, ficou massa E a voz dele é massa Ele já tinha cantado antes Eu não sei Ou às vezes ele engrossou a voz pra essa música É, abaixasse um tom caramba Mas você vê o seguinte Que mesmo em um ambiente escuro Eles tendem a querer colocar cores mais fortes O fundo tá escuro Mas você vê que o cabelo dele tá azul Você vê que a roupa dele também é meio laranja ali O olho também tá azul O olho Caraca, é verdade Ele colocou uma lente azul ali É pra chegar assim Olha só Nós somos coloridos Eu gosto desse visual assim Dá um impacto legal E eu ainda tô tentando me falar Que toda MV tem uma história por trás Ainda tô tentando pegar a história e associar Porque, cara Tá muito difícil assim Associar a história Com essa transição de efeitos Que eu tô achando muito massa E toda a dança deles Eu consigo só prestar atenção na dança deles Tá muito massa Muito massa Cara, esse cenário tá churindo Olha o beira de ar Parece uma pintura Parece uma pintura Essa pintura Cando Ah, você é healthy. Cara, uma dúvida que ficou, tipo, tem uns que são, assim, bem diferentes um do outro. Mas tem uns que são muito parecidos. Eu não sei como é que vocês conseguem identificar, tipo, assim, igual nessa cena aqui, tipo, qual é qual. E, cara, é muito difícil, mano. Cara, é igual mãe de gêmeo. Com costume, dá pra reconhecer. É, o mãe de gêmeo reconhece. Pois é. Mas do Harry Potter, ainda ela trocava os nomes, hein. Mas, cara, olha esse fundo, cara. Olha esse fundo, meu Deus. Cara, ficou muito massa, muito massa. De verdade. Eu gostei mais, assim, dessa vibe deles, positiva. Cara, olha esse colorido, olha esse fundo, olha essa dança deles. Tá muito sensacional, tá muito sensacional. Caraca. Mas ele tá com o cabelo... Me lembrou o Máscara, parceiro. Me lembrou o Máscara. Pensei que fosse o Máscara e o cara ia ter no amarelo já. Mas não foi, não, mano. No caso, foi o coreano mesmo. Cara, mas ele tava com cabelo branco desde o início. Porque esse daqui, obviamente, sabe? Cabelo azul, dá pra reconhecer de longe. Acho que sim. Tinha um de cabelo branco aí no início. Acho que era esse cara aí mesmo. Muito legal, esse rap deles. Pique do Máscara. Já gravei o refrão. Nossa, olha esse fundo. Nossa. Caraca. Eles também tão com a unha pintada, hein? Acho muito massa. Acho muito massa. É, são sete. São sete. Caraca. Gente pra caraca. Ficou muito surpreendente. Eu não sei se eles têm alguma divisão, assim, tipo, se alguém aparece mais. Deixa ele nos comentários se alguém tem mais destaque no grupo deles. É, deve ter um líder. Sempre tem. Mas vamos ver aqui como é que é. Rapaz, isso aí é igual a Katsuki. O Pen quem manda na parada toda. Supera! O Pen morreu. Supera, Kizuki. Mas então, gente. Cara, eu gostei bastante do fundo deles. Eu achei essa música linda demais. Todo o cenário deles. Toda essa interação do cenário com eles. Assim, a modificação do visual deles em função do cenário. Toda essa transição também. Ficou muito, muito, muito massa. Ficou muito massa de verdade. Eu já tô começando a gostar bastante do grupo deles aí. E olha que eu só ouvi dois vídeos. Então, eu vou vendo mais aí que vocês também me pediram mais músicas deles. Então, eu vou acabar vendo mais músicas deles. Então, vamos ver se eu vou me tornar fã igual eu me tornei fã do Now United. Então, valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tamo junto!